Começando mais uma game aqui no GTA V. Hoje a gente vai fazer a turnagem aqui do Porsche. Sejam bem-vindos. Você que já viu antecipada a game, caia de passando aí em cima desta game já com o Porsche turnado. Esta game é gravada já bem antes da game que o meu irmão fez corrida com ele, beleza? Vamos agradecendo a todos os inscritos. A gente chama de amigos, amigos inscritos, nossos amigos do coração. Game dedicado a todos vocês. Mais um vídeo logo virá corrida, games, muitas coisas aqui no canal. A gente vai levar o Porsche, claro, né? A gente vai levar agora para afinar. Vamos fazer a afinagem completa aqui com o GTA V. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O que é o pessoal? Vamos lá, vamos lá! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! A gente fica todo sujo, como se estivesse, mesmo sendo molhado, tivesse força de água e lama! Eu vou mostrar depois aqui da turagem como fica o carro todo sujo. Fica show de bola! E espero que vocês estejam gostando da game que é feita com muito carinho, a todos vocês! Meus amigos, a gente faz com muito carinho. A gente agradece primeiro a Deus, o Paz Celestial E depois a todos vocês, rapaziada Re-mails, time to party Re-mails, time to party Re-mails, let's party Come on J-Mobile, it's a party Party, yeah J-Mobile, it's a party J-Mobile, it's a party J-Mobile, it's a party J-Mobile, it's a party Como prometido, olha aí rapaziada Olha aí como ele fica, o carro fica sujo da lama ou da chuva Esse mod aí eu vou trazer pra vocês como instalar próxima game que tiver do GTA, valeu? Antes da corrida do meu irmão Valeu rapaziada? Antes da corrida do meu irmão Então, fiquem na paz de Jesus Que Deus, que Deus o Paz Celestial abençoe a todos vocês Agora a gente vai deixar rolando aqui a game Pra vocês verem, ficar curtindo aí Deus o Paz Celestial abençoe cada um de vocês, valeu? Aí que são as rodas que a gente tá mudando Mudando algumas rodas E alguns atributos a ser feitos Valeu, fique com o resto da game Valeu, valeu 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 Não, 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 não. Ok, mas não vai ter muito tempo.